Estudante a senhora é? Sim. De que escola que a senhora está? Na fundação. O que que a senhora está estudando? Psicologia. É para enfermeira da alma da vida? Sim, para enfermeira da alma. Na faculdade, é? É, para enfermeira da alma. Ah, tá, senhora. Isso que é o principal que eu queria saber. Que Deus que me ajude. É tão bom para mim, né? A gente ser uma coisa da vida, que eu digo que ele passou, né? Não é, senhora? Sim.